DJ Ronaldo Bravo E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pico Boto na pepeca, te soco naquele pico Boto, boto na pepeca, te soco naquele pico Boto na pepeca, te soco naquele pico O DJ do velho, o cara é sem limite Vai no via, GW gotando, W gotando, W gotando Vai no, vai no, vai no, vai no, vai no via, GW gotando Você senta escondido Vai cair no cachereca, na piroca dos amigos Vai cair no cachereca, na piroca dos amigos Vai cair no cachereca, na piroca dos amigos E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte DJ Ronaldo Bravo Boto na pepeca, te soco naquele pico Boto na pepeca, te soco naquele pico Boto, boto na pepeca, te soco naquele pico Boto na pepeca, te soco naquele pico O DJ do velho, o cara é sem limite Moleque, I see this bad, man